E aí Bladers, beleza? Vamos para mais um unboxing de Beyblade, de Metal Fight Beyblade, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui a loja Beyblader. Recomendo muito que vocês acessem a loja Beyblader, porque é a única loja que trabalha com Beyblades oficiais e é exclusivamente loja de Beyblade no Brasil. Então é isso, galera. Acessem aí beyblader.com.br. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Eu espero que vocês comprem lá, porque a loja é totalmente de confiança. É uma loja brasileira. Então é isso. Obrigado a Beyblader. E vamos lá? Hoje nós temos o unboxing do Poison Serpent SW145SD. Então tá aqui a caixinha muito bonita. Aqui tá o dono do Bey, né? Que se eu não me engano é o Red, coisa assim. E é um Bey da Takara Tomy, do sistema Hybrid Wheel, que gira pela direita e é um tipo de equilíbrio. Muito bem. A caixinha é muito bonita, né? Apesar de não ser um dos melhores Bey's, ele é muito bonito. Eu gosto bastante do Poison Serpent. Então aqui ele tá mostrando o eixo de rotação, né? Que tem dois modos diferentes. E também os 15 pontos de contato, se eu não me engano, que tem na roda de fusão. Aqui atrás nós temos os status e algumas descrições de cada parte do Bey, como você pode ver. E aqui do outro lado mostrando mais uma vez o Bey e algumas características. E é isso, cara. Vamos abrir. E é isso tudo que vem da embalagem. Agora vamos ver parte por parte. Primeiro eu não colei os adesivos do Face Bolt, porque ele já veio tatuado. Então eu fiquei com dó de colar, né? Então tá aqui o Face Bolt. Aí. O Serpent. Muito bonito. Eu gostei bastante da cor. É um vermelho bem vivo. Achei muito bonito. Esse Bey como um todo é muito bonito, né? Aqui tá o Serpent, né? A roda de fusão Serpent. É um verde escuro. Muito legal. E os adesivos com as cobrinhas ali. Cara, incrível. Realmente, é um Bey que eu tiro o chapéu. Bem bonito. Roda de fusão é a Poison. Poison é uma roda de fusão de equilíbrio que meio que ataca, meio que defende. A ideia é que essas pancadas consecutivas que ele dá no oponente vão diminuindo a resistência dele. Bem bacana isso. Seguindo, nós temos o eixo de rotação. E esse aqui é muito interessante, né? Ele tá assim, bem bonitinho. E ele tem dois modos diferentes. Então, como ele tá assim, e ele vai girar pra direita, ele tá no modo de ataque. Então, essas pontinhas aqui vão atacar, olha só. Ok? Mas você pode alterar esse modo. Você pode tirar aqui. Virar ele. E encaixar aqui. E agora, ele vai estar no modo mais defensivo. Porque essas pontinhas aqui são mais lisinhas. Então, ele vai estar no modo mais defensivo. Muito interessante. Eu gosto bastante dessas trocas de modo que a Takara inventa pra qualquer geração de Beyblade, né? Bacana. Então, tá aqui o eixo de rotação. E a ponta, que é um SD, é um semi-defense. Então, ela é uma ponta de defesa, mas ao mesmo tempo um pouquinho de resistência. É uma defesa um pouquinho menor. Legal. E claro, vem o lançador e a ripcord, porque é um starter. E vamos montar. Temos aqui um Poison Serpent SW145SD. Cara, eu nunca tive interesse no Poison Serpent, assim, olhando. Mas depois que eu peguei esse aqui na mão, eu realmente tenho que admitir, é um Bey muito bonito. Muito legal. Agora eu tô maluco pra testar ele. Isso sim. E é o que a gente vai fazer nesse exato momento. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.